Sequeira, sequeira Aqui não há nenhum sequeira, só há eu Sequeira Bem, a última vez que alguém me esticou assim a mão eu dei-lhe com as minhas bolas Meio dia e 15 Ah, mete-o Eu não quero pôr nada disso, deixa-me da mão Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a The City 2 um jogo que me parece curioso apesar de jogos online não ser a minha praia para este estilo de jogo mas eu decidi dar uma chance The City 2 é um jogo de terror de dedução social online faz de detetive como inocente ou sumei o caos como amaldiçoado se vieres a gostar do vídeo gamers não te esqueças de deixar o teu like vai ajudar bastante por isso, sem mais demoras, vamos então ver como é que está The City 2 vamos a isso Ah, eu sou inocente, o diretor eu também não consegui me dar a minha personagem não sei se é possível ou não se é aleatório conforme nós entramos do jogo mas fui escolhido como o inocente quer dizer que eu não vou ser culpado de nada nem vou ser o amaldiçoado ou o infetado parece que existe dois infetados, seis inocentes e um amaldiçoado o diretor inocente você foi designado para a função do orden trabalho com os inocentes para eliminar os infetados e como é que... e como é que rai é que eu vou trabalhar com os inocentes como é que eu sei... uuuh, tu és gira como é que eu sei que tu és inocente eu não faço a mínima ideia do que é que estou para aqui a fazer ok, posso dar uns murros isto serve para quê? com certo isto deve ser bem ligado aqui o verde é ligado aqui o azul vai ser ligado aqui e este aqui eu penso que isto seja um pouco como aqueles jogos que existe uma pessoa que é o gajo do terror e as outras pessoas são aquelas que têm que tentar fugir delas é o que eu penso que seja o caso abrir o cofre? e como é que eu rai vou descobrir qual é o código do cofre? e aí abri o cofre o que é que há no cofre? eu recebi qualquer coisa só não sei o que é que está no... o que é que estás para aqui a fazer? vai-te embora já, Shang ou seja lá como é que tu te chamas como é que eu sei que é os infetados? eu gostava mesmo de saber como é que eu sei que é os infetados e como é que é... uuuh, fui puxado por alguma coisa você foi silenciado oh, credo, oh, credo, oh, credo ok, ok já vi como é que é o amaldiçoado já vi como é que é o infetado eu vou ter que fugir dele e ah, não apetece mesmo nada estar aqui oh, oh, eu só espero eu não fico à presa nada eu acho que tenho dois criaturas a correr atrás de mim não é por nada ah, graças não, a minha querida sanidade deixa-me o seu... oh, credo já, fui banido este está virado para a parede ok, está de castigo ah, está infetado ah cuidado porque este está infetado eu não sei se ele vai te fazer alguma coisa ou não mas cuidado e ah, eu ainda à bocada estava à procura de alguma coisa que eu me pudesse desgueirar para poder fugir àquele gajo mas não consegui então, infetado o mímico o inquisador outro infetado que bem é tecnicamente o monstro ah, a câmera é para poder atortuar o monstro, é isso? ah, não conseguiste fugir ele está-se a rir ele está a gostar da experiência quando é que eu posso voltar à vida? ah, não posso tenho que esperar que que eu volte à vida eu não gosto disso como é que eu arranjaste uma pistola? bem, sim nós podemos equipar algumas coisas no nosso menu mas este gajo deve jogar isto já há algum tempo eu estava aqui à procura para ver como é que eu podia mudar a minha personagem mas sinceramente não há aqui nada que me indique como é que eu mude posso ver o meu glossário aqui fala sobre as personagens os assuntos o Alex mas não me diz mesmo como é que eu posso mudar e era algo que eu queria eu não queria jogar com o velhote o velhote é muito lento e eu não quero jogar com ele quer dizer acho que isso não faz diferença mas eu não queria jogar com o velhote queria jogar com uma gaja gira a coleção também tem aqui algumas coisas que nós podemos ver mas realmente eu não posso equipar nada eu carrego no A mas não me deixa equipar realmente nada ou então fui eu que não sei qual é o botão para equipar estas tralhas também pode ser o caso claro depois da ascensão existe aqui umas quantas coisas que eu também não posso equipar nada de nada também temos implantes que mais uma vez nada títulos também não há títulos e depois temos o passo da temporada que nos deixa adquirir algumas coisas por exemplo aqui o flash ah então se calhar desbloquei o Alex só depois se calhar desbloquear certas personagens é que eu posso equipá-los calculo eu porque aqui está grátis esta personagem nós vamos poder desbloquear se calhar quando chegar a nível 4 estas que estão adoradas eu não posso desbloquear até lá a não ser que eu queira pagar por isso e é claramente que eu não vou pagar depois temos aqui o nosso nível temos o nível do inocente o nível do infectado e o nível do cursado nós só ainda jogámos como o inocente bem só demorou quase 5 minutos para poder encontrar outro jogo e há demorou um bom pecado para encontrar oh ok esqueçam os 5 minutos voltou ao menu inicial mas isto para demorar assim tanto tempo eu calculo que não haja muitas pessoas a jogar o jogo e o jogo é grátis o jogo não se paga nada para os jogarem só se paga se quiserem o season pass ou desbloquear algum tipo de packs tirando isso o jogo é grátis e mesmo assim não há quase ninguém a jogar este jogo ei agora sou o amaldiçoado e posso selecionar o mímico ou esta aqui que eu não faço qual é a diferença o químico ah pode ser o mímico acho eu não sei qual delas é que faz porque é a minha primeira experiência a jogar como amaldiçoado mímico amaldiçoado você foi designado para a função mímico antes de chegar a hora você deverá copiar uma função de uma pessoa morta e até lá eu sou o que uma pessoa normal eu sou uma pessoa realmente normal mas posso continuar a fazer aqui algumas coisas o caixão está se movendo alma fecha a porta será que eu posso consumir esta alma então isto é o que nós recebemos aqui dentro são almas dentro deste dispositivo que nós temos na nossa mão eu não posso interagir com estas pessoas sequeira aqui não há nenhum sequeira só há eu bem última vez que alguém me esticou assim a mão eu dei-lhe com as minhas bolas existe aqui um português meio-dia e 15 meio-dia e 15 ah me é tu eu não quero pôr nada disso deixa-me da mão tem que se fazer estes mini puzzles por algum motivo não sei ao certo o motivo que temos que fazer estes puzzles e às vezes mudar isto de peça diz-te diz-me mudar a peça sair ah não me interessa cala toma só sabem é reclamar ok onde é que aquela pessoa foi talvez as pessoas simplesmente desaparecem daqui é isso o cenário em si muda um um bom pecado cala a porta tipo eu ando à procura de alguém mas eu não sei ao certo o que é que eu posso fazer ou como é que posso sequer agarrar as pessoas elas também desapareceram o que é que é estas coisas aqui tipo ah é olhos é alguém que me está a espiar ah mas eu não faço a mínima ideia para onde é que tenho que ir ou como é que eu faço mal ok posso tentar bater-lhe ah alguém foi apanhado e esse alguém não fui eu imitar você tem e como é que eu posso escolher um jogador ah ok posso selecionar aqui eu penso que tenha mudado boas vindas de volta à realidade de sete jogadores restantes eu não fiz realmente nada agora você é o guardião esta é tudo menos complicada de resolver está feito nova lição ambulante nova lição ambulante o vendedor ambulante está pronto e a recompensa a cada sujeito do grupo com um item se eu vier aqui à loja como é que eu ganho isto armadilha de luz posso preocupar então é assim que eles ganham estas coisas ok e como é que eu mudo oh e agora já tenho a pistola boa agora tenho aqui isto e por que é que ela me matou isto assim é boa é estúpido podem simplesmente chegar aqui e matarem-me ah agora agora sou eu mas eu sou amaldiçoado sou o que eu sinceramente já não faço a mínima ideia o que é que eu sou e o que é que eu não sou neste jogo gamers sinceramente não sei querias querias-me apanhar não era ah foste lixado será que eu posso utilizar o teleporte ah fiquei sem sanidade tão bom bem bom tão bom não sei o que é que isso significa mais uma vez não faço a mínima ideia bem Cristiano Sombri foi apanhado malo dele eu estava a ver se conseguia apanhar alguém para matá-lo só para ver o que é que iria acontecer mas não me parece que vai conseguir fazê-lo porque eu não sei onde é que estão as pessoas neste jogo ok tchau e agora anda cá que eu quero fazer a mesma coisa a esta como é que eu posso baní-lo oh oh credo ah a gaja foi mais rápida porca ah eram dois já viram eram dois tiveram que ser dois para matar-me gamers será que eu vou conseguir consertar isto a tempo porquê que eu fiquei sem sanidade eu estou na luz ok vamos lá consertar este um está oh credo aqui há alguma coisa aqui há alguma coisa aqui há alguma coisa ah ok não consigo correr se não tiver sanidade é bom saber é bom saber é bom saber é bom saber que bem eu fui banido 4 jogadores restantes eu quero ver como é que é o final já agora porque eu supostamente era o amaldiçoado isso não quer dizer que eu devia ser a pessoa a matá-los ou a apanhá-los mas nada disso aconteceu por isso eu não sei ao certo como é que este jogo funciona o Sequeira é que é então o infetado então não é o amaldiçoado o infetado é que é o gajo que se transforma na criatura do que eu estou a entender e ele pode ver os jogadores normais está ali um olho ainda há bocado estava a ver um olho mas não via nada disto em termos das minhas mãos e mandíbulas e ele como o infetado tem alguma habilidade especial fora quando está no mundo normal e a gajo já conseguiu escapar a única maneira que nós temos de não conseguir escapar nem sequer ter a chance para escapar é quando perdemos a sanidade por completo é assim o fim? parece que foi assim mesmo o fim bem eu como amaldiçoado ganhei pontos de experiência apesar de não ter feito rigorosamente nada ganhei aqui um coiso para o Jack of All Trades para o tu contigo o artefado foi quase já isto é mestris mas mestris para quê? quatro mais avançados e um mais concluído com alguns pontos de experiência e fui banido já porque mataram-me mas gamers isto então é The City 2 o jogo de terror social onde basicamente serve como muitos jogos do género que nós temos que fugir do gajo que nos está a atacar e tentar sobreviver até ao fim não é que seja uma experiência mais estilo de jogo mas sinceramente não é o estilo de jogo que eu costumo jogar ou gostar até mesmo mas diz-me nos comentários o que é que tu achaste de The City 2 já os gastaste já os experimentaste estás curioso ou não e se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like que ajuda mesmo muito e vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição eu não tenho mais nada para fazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar